Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estou com a mesa aberta, vou fazer uma mandala cigana, intuitiva e atemporal. Então quando esse vídeo chegar até você, a espiritualidade estará mostrando, clarificando o que é necessário você ouvir, ok? Vamos lá então. Na casa número 1, eu tenho a carta. A casa número 1 me traz o tema em questão, tá? Ela é o 7 de copas e 27, que ressoa no número 9. O 7 de copas é a carta dos sonhos, dos projetos, da intuição. Então talvez você esteja esperando a resposta de algo ou de alguém. Encaixe no seu momento, tá? Então aqui eu tenho uma carta. Você vai receber a resposta sobre um determinado assunto, sobre alguém. Projete, mentalize que você consegue, tá? Como bloqueio? Eu tenho a carta da estrela. A carta da estrela, no tarô cigano, ela me diz que é um desejo concretizado. Então, não crie ansiedade, não fique na defensiva, tá? Não fique projetando muito, não fique na nostalgia, naquele apego, porque vai chegar, vai acontecer o que você quer, tá? Porque no passado eu tenho a carta do caixão, significa o quê? Algo terminou, um projeto, um momento, um relacionamento, tá? Acabou. A carta do caixão, ela me diz que não, que não vai pra frente, tá? Então, esse novo projeto, esse novo relacionamento, essa notícia que você está esperando, esse recado, esse SMS, esse zap zap da vida, vai acontecer. Desejo concretizado, tá? Por quê? Porque passado é passado, o que passou, passou, acabou. É hora de um novo momento. Como negativo, eu tenho a carta dos caminhos. Qual é o aspecto negativo que os caminhos apresentam? Eles apresentam negativamente, você não sabendo qual escolher, qual caminho escolher. Para você saber qual caminho realmente você deve escolher, eu tenho positivamente a raposa. A raposa, ela é uma carta do lado negativo, que me indica uma traição, uma trairagem, mas ela é muito astuta, muito esperta, muito sagaz. Alguns baralhos ciganos mostram a cigana que você está carregando a raposa no colo. Então, seja esperta, seja astuta, tá? Não fica olhando pra trás, apegada no que passou. Siga seu novo caminho, que está tudo aberto e positivo. Ah, mas como você pode saber disso? Porque a conclusão é a carta dos peixes, a carta da abundância, da prosperidade, a carta que indica sim, vai dar tudo certo, você vai terminar bem e muito bem, ok? E qual é o desafio? O desafio é a chave, está nas suas mãos. Fechar o passado, escolher um novo caminho, saber usar a astúcia, a sagacidade e a esperteza para prosperar, para nadar em mares tranquilos. Ok, meus queridos? Isso é o que Santa Sara tem a te dizer. Para completar com Santa Sara, eu gosto muito de usar outra linha. Então, aqui eu tenho a linha cigana e eu vou usar com vocês a linha dos deuses hindus. Um recado e um deus hindus para te orientar, ok? Um recado para essa leitura atemporal e intuitiva. Súria, a deusa da iluminação. Ela me lembra muito a carta do carro. Percebam, os cavalos e ela nem segura os cavalos. A carta da carruagem é muito parecida com ela. É ela passando por um momento de escolha. No carro, ele passa pelos seis, pelos enamorados, por uma escolha. E aí no sete, na carta do carro, ele faz o movimento e vai em busca daquilo que ele quer. Então, vamos ver qual palavra Súria traz para você. Súria. Essa daqui. Grandes mudanças se aproximam. Oportunidades extraordinárias estão chegando. Abra seus braços. Respire fundo. Algo novo está por vir. É tempo de dizer sim. Aceite a mudança e o dom de Súria. O dom da iluminação. Use a raposa que existe dentro de você. Ok? É o que eu tenho para vocês hoje como atemporal e intuitiva, a mandala cigana. Espero que vocês gostem. Que esse recado chegue realmente para quem precisa. Se não fizer sentido para você, eu só peço uma coisa. Deixe o like. Porque se não fez sentido para você, com o like, o YouTube pode recomendar essa leitura para outras pessoas. E vai repassando. E talvez o recado chegue para quem realmente precisa ouvir que grandes mudanças se aproximam. E que basta ela se iluminar, usar da sagacidade da raposa, confiar na deusa Súria, confiar em Santa Sara, que tudo vai correr bem. Tudo vai terminar na carta dos peixes. Ok? Graça e paz, gratidão, muito amor no coração. E a gente se vê semana que vem.